Fala, galera, beleza? Eu sou o Luiz e sejam bem-vindos a um episódio de TopCraft, nossa linda amada série de Minecraft Survivor, nosso lindo e maravilhoso Minecraft 1.7 com nossos lindos e maravilhosos amigos do nosso YouTube Brasil. E no vídeo de hoje, minha gente linda, vai acontecer uma coisa bem inusitada e um pouco interessante. Eu já tô logo aqui antes do vídeo, já aconteceu o final do vídeo. Eu tô gravando agora que o início, né? Tá até um outro dia depois, por causa que é o seguinte. Tenho duas coisas pra falar. Primeiro é que ou se você não tá vendo o TopCraft, você não tem noção do que tu tá perdendo. Faz o seguinte, desce aí, deixa o gostei, se inscreve no canal, ativa o sininho. E se você tá perdendo a série, desce aí que na descrição tem a playlist completa pra ver tudo. Se você tá vendo tudo, então deixa o gostei e ativa o sininho pra não perder o vídeo de amanhã também, então. Que, gente, de verdade, essa aqui tá sendo uma das séries mais loucas desse YouTube Brasil, então não perde, não perde o que tá bom. Enfim, o vídeo de hoje vai ser um vídeo bem legal, por causa que eu tava na praça, daí a Nogal veio falar comigo, daí nós conversou e nós passeou, tá ligado? Então foi um bagulho bem legal, foi um episódio bem romântico. Vale lembrar que a Nogal é minha melhor amiga na vida real e isso é só no ERP, tá bom? Então, ó, pode fazer fanart, pode fazer os bagulhinhos, eu acho coisa mais linda, eu amo quando você faz fanart, mas, gente, é só meu jogo, hein? Enfim, bom vídeo a todos. E um extra aqui pra vocês, que não conta pra ninguém, tá bom? Editor, bota a tela preta e branca que é segredo pra todo mundo. Literalmente, nada foi combinado, tudo só aconteceu. Então, se vocês vêm com vergonha em algum momento ou não, foi tudo espontâneo. Então, muito medo, vergonha. Mas foi da hora de mais, confia. Alô? Oi, amigo, onde é que você tá? Tô passando na praça, por quê que aconteceu? Ah, eu posso te encontrar? Pode, colei na praça, vem cá, vem cá, tô aqui. Oi, amigo. Oi, amiga, bom? Oi, você, como é que tá, velho? Eu fiquei um dia fora da cidade e aconteceu um monte de coisa. O que que aconteceu com o restaurante, com tudo? Ah, como você viu, né? Explodiu. Não sei ainda bem quem foi e eu só sei quando, porque eu tava aqui na hora. Tipo, foi uma história estranha. Foi o seguinte, era o dia da estrela do parque, eu e o Alquinho estavam super animados. O Alquinho foi terminar de guardar uns itens que estavam espalhados pelo parque, enquanto você vinha fazer uns fogos de artifício roxo aqui pra celebrar na hora, né, sabe? E daí, nesse meio tempo, me pararam aqui na praça. E quando fizeram isso, falaram pra mim que o Alquinho tava no banco lá, resolvendo coisas. Eu falei, não, hora de abrir o parque, vamos lá pegar o Alquinho. Daí, quando eu cheguei lá, percebi que era uma mentira, só começaram a me atacar, poção de lentidão, de fraqueza. Me bater, tive que me defender. Daí, as pessoas começaram a correr aqui pra praça. Daí, eu corri aqui pra tentar bater nelas ou botar elas pra correr. E quando eu vi, o restaurante tava sendo explodido. Tipo, tava pra vir daqui, assim, explosão. Nossa, mano. Então, caraca, foi muito bem planejado isso. É, e o Alquinho agora não é mais meu amigo, né? Também tem essa. Que? Mas, pra ser sincero, não é bem escolha dele. Eu acho que, se eu falar com ele direitinho, ele me perdoa, mas eu percebi que ele quer ficar perto de mim. Então, eu não quero que isso se resolva. Eu, como eu falei com você e com ele aquele dia, se desse mais problemas, eu ia acabar com a bigode. E foi o que eu fiz, porque eu não quero mais que ele ou você corra perigo. Se ele, se eu deixasse a nossa amizade voltar, ele ia querer andar perto de mim e ele ia correr perigo. E, como eu não quero isso, eu só decidi cortar os laços, sabe, por enquanto. Hum, entendo, entendo. Nossa, que chato. Eu não sei o que falar, eu fiquei sabendo também que a inauguração do parque deu tudo errado. E, nossa, vocês planejaram tão bem. Ah, mas não dá nada, é o que acontece. Enfim, tem algumas coisas que tá funcionando. Quer dar uma volta lá, já que você não foi desde que teve a reforma? Sim, vamos, vamos. Eu queria muito ter ido na inauguração, né, mas não deu. Eu tive uns problemas capilares, eu diria. Não, relaxa, eu também queria na inauguração, mas eu tive uns problemas explosivos. Enfim, vamos lá. Então tá. Aliás, se você quiser, a noite dá pra você conhecer meu novo AP. Eu comprei um AP. Você tá de AP novo? É, o pai tá, você viu? Nossa, e o que que tá dando bom aí? Negócio de carro? Se for um negócio de carro, você tá me devendo um Fusca até hoje. Acha que eu esqueci? Não, não é o negócio de carro, porque eu tenho preguiça entregar os carros. Eu tinha minhas poupanças. É, entendi, entendi. Eu ainda quero o meu carro. Eu não vou esquecer de não. Vai ter, vai ter, vai ter. Enfim, entra aí no parque. Mudou bastante coisa, não sei se você percebeu, mas o Alquinho fez a calçada. A gente tirou as tralhas, deu uma arrumada em tudo, deu uma geral nos buracos. Deve ter brinquedo que não tá funcionando, porque eu não tive tempo de arrumar. E eu não sei se o Alquinho veio aqui arrumar desde a situação. Tanto ele quanto eu, isso tá bem afetado, sabe? Tipo... Entendi. Ai, que pena. Ficou tão bonito. É, mas... Fazer o quê? A minha montanha-russa foi decorada. Será que dá pra ir nela? Hum... Bom, dá pra... Dá pra você tentar. Você quer ir nela? Vou tentar. Você vai morrer com a pessoa. Não vai morrer não, vai morrer não. Ihhh! Mego, achei que eu posso morrer. Não. Relaxa. Roubaram dos olhos do Axolot. Ah, meu coração, tadinho. Ah, não. Qual a chance de eu me afogar? Nenhuma. É o que fiz ela, você acha que vai ser ruim? Acho. Não, eu tô te vendo aqui de cima. Oi. Ai. Faz todo sentido, você tá me ouvindo daí, né? Mas tá bom. É, é... É que é o carrinho da montanha-russa equipado com interfones. Faz sentido, faz sentido. Super tecnológico. É. É legal, né? Oi, amigo. Oi. Não acabou não, sobe aí, vai. Ai. Tô ficando tonta. Oi. Tchau. Isso roda muito. Ai. Oi. Sobe de novo. Desce. Amigo. Tô ficando tonta. Calma, calma, calma. Tá quase acabando. O pior vem agora. Vem. Agora sim. Pode sair. Pode sair. Eu não tô bem, não. Eu não tô bem, não. Sai, sai, amiga. Ai. Ai. Não tô bem, não. E aí, o que você achou? Ai, enjoativo. Nossa. É legal. Não sei se percebeu, mas o meu objetivo quando eu fiz ela era passar a intenção de tipo, uou, acabou, né? Dei, não. Ah. Dei, acabou, né? Não. Ah. Não é assim? É, mas é... É muito círculo. Não sei. É só por aqui. Muito legal, amigo. Eu realmente... Acho que esse é um dos únicos brinquedos que eu não tinha ido. Ah, e tinha um túnel do amor aqui. Você quer ir? Ah, vamos. É novo, eu nunca fui. Deve ser legal. Ah, eu também nunca fui. Vai ser a minha primeira vez. Tô animado. Leia as lado antes. Tá bom? Vamos ler as lado antes. Acho que faltou regras, mas tá bom. Tá. Dupla. Leia o livro a cada parada. Sim. E clicar no notebook pra continuar. Não sair do carrinho, tá bom? Então, se controle. Tá bom. Não tente controlar o carrinho. Essa parte não lê, não. E... Feita pela Jude. Mais uma. Vamos. Vamos, vamos. Tá, esse aqui é encolada. Eu gosto de ir nesse daqui por causa que... Eu gosto de ir nesse daqui. Tá bom. Tá, você tá pronta? Tô pronta. E... Vamos. Tá... Onde que foi? Tá, você leu ou leu? Tá, pode levar. Era uma vez. Um pastor de ovelhas muito solitário. Até as suas ovelhas tinham uma alma gêmea. Mas ele não tinha ninguém. Ele vivia admirando o movimento da vila ao lado. Sonhando em ter um amor também. Até que um dia... Uh! Legal, né? Legal, né? Patimbum. Escutou o jovem pastor ao se aproximar da mina abandonada. Uma bela donzela perseguia um zumbi com toda a sua coragem e determinação. Foi amor à primeira vista. Uh! E olha ali, ó. Tá pra cima atrás ele, ó, correndo. Ah! Muito bom. Tá. Pera, não clica. Ih, clicou. Ah! Cliquei. Tá. Temos mais um livro. Olha que legal ali do lado. Eita. Eles saíram para jantar e deram seu primeiro beijo sobre a luz do luar. E o tempo foi passando e os dois se apaixonando. Foi então que o jovem pastor pediu a mão da sua amada donzela em casamento. Uh! Uh! Tá. Interessante, né? Uhum. Ah! Eles vão casar aqui! Foi então que o jovem pastor e a sua amada donzela se casaram. O jovem pastor nunca mais se sentiu solitário. E assim, eles viveram felizes para sempre. Fim! Ah! Que bom! Eu gostei, eu gostei. Uhum! Uhum! Muito, muito. Felicidade em seu casal. E aí, o que será que tem agora? Bom, boa sorte para nós. Qual o correto? Bolacha ou biscoito? É, exato. Aí tem que apertar o botãozinho. Eu não sei. Lembra que eu comentei com um dos dois? Eu não lembro qual que eu prefiro. Vou comer biscoito de recheio. Vou comer bolacha de recheio. Calma, eu vou apertar um aqui que eu acho que é. Eu não lembro. Tá. Eita! Automático ou manual? 14 ou 13? 13. Uapu é a jota! Sim. Sim. Com certeza sim. Aceita? Aceita? Tu aceita? Aceito. Somos um casal top, amigo. Casal top. E qual que a gente não concordou? Biscoito. Bolacha é biscoito, né? Bolacha. Ah, não. É biscoito. É bolacha. É biscoito. É bolacha. Bom, até já já. A gente vai casar? Meu Deus. Bom, pelo menos eu tô de terninho, né? Pelo poder da legislação... Ah, não. Pera, 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 pera. Acho que esse daqui é depois, então... Nogal, quer casar comigo? Quero. Agora pode ler, então. Pelo poder da legislação concedido a mim, eu vos declaro marido e mulher. Pode beijar a noiva. Então, a gente casou? É só de brincadeira. Tô com vergonha, tchau. Sai! Tô esperando. Tô esperando. Tô esperando. Tô com vergonha. Tô com vergonha. Estranho. Ah... E aí? Tu gostou? Ah... Foi legal. Você gostou? Bom, se você gostou, eu gostei. Enfim, tá ficando de noite? Quer ir lá em casa com esse café? Ah, vamos. É isso legal. É aqui? No apartamento? É aqui, sim. Pode entrar. Vamos lá jantar. Você vai gostar, é legal. Oi Toque, tudo bom? Bom dia. Bom dia. Tudo bom? Você mora aqui? Eu moro aqui. Seu cabelo tá grande, né? Ah, sim, né? Eu tenho meus contatos que me ajudam. Vocês se conhecem? Infelizmente. O que vocês estão fazendo aqui? Eu vim levar ela pra conhecer meu apê. Ah... E jantar. E jantar? É. Porque tem algum problema? E aquela janta lá que você me prometeu, LG? Pode ter também. Pode ter também. O quê? Olha só a Odessa. Ué, vocês estão bem? Vamos conversar. Vamos conversar. Com licença. Tá. Nossa, que lugar bonito. Veneza, gostou? Veneza, você apelidou o seu apartamento? Ah, porque Veneza tem muita água e tem uma banheira ali. Ah, nossa. Legal. Acho que a gente fez muita coisa hoje. Outra hora eu te mostro melhor o meu apê. Por que a gente não janta logo? Eu tô morrendo de fome. Pode ser? Eu tô com fome também. Tá bom, senta aqui, ó. Pera aí, só um segundo. Tá bom. Vou pegar esse daqui, esse daqui... Tá. Interessante. Bom apetite? Bom apetite. E aí, você se divertiu lá no parque? Você gostou? Foi legal, achei muito bom. É uma pena que a inauguração não tenha dado certo, né? Mas foi divertido passar contigo lá. Fico feliz de saber. É... E... Qual a sua relação com a Tóquio? Eu não entendi muito bem. Você chamou ela pra jantar? Qual é de vocês? Então, é... Ela sempre tá muito sozinha, não sei se percebeu. Parece sempre que tá com vergonha e chateada. Aí, outro dia ela veio falar comigo sobre querer fazer amizade. Eu falei que eu era amigo dela. E daí ela falou que queria muito ir na estreia do restaurante. Só que no dia ela não tava. Eu falei... Ah, vamos lá. Daí a gente jantou. Só que daí... Por algum motivo... Ela... A gente começou a comer. Ela passou mal. Eu não entendi o porquê. Foi como se tipo... É... Eu tivesse contado que a gente... Pô, não sei se faz algum sentido, mas... Eu contei que a gente dançou. Ela começou a tossir, passar mal e foi embora brava. Daí ela pediu pra ter o jantar outro dia. Daí agora ela passou aqui. Daí eu falei... Ah, outro dia a gente não janta. Mas ela é minha amiga. Ah... E só amiga? É... Não, tá bom, tudo bem. É que... Eu sei, ela só... Quando passa por mim na rua, ela age toda estranha e... E ela já falou umas coisas que... Ah, deixa pra lá. Acho que é coisa da sua cabeça. Pode ser, é. Deve ser coisa da minha cabeça mesmo. É... Vou comer, né? Tá ficando tarde e... Eu acho que eu vou dormir, mas... Eu moro longe. Eu posso dormir aqui? Pode. Fica à vontade. Eu... Eu durmo na sala aqui. Tá bom. Pronto, ali ó. Pode deitar, fica à vontade, tá? Tá bom. É... Boa noite. Vai pra praia, perdi. Crocodilo da Lacoste. Que mané mulher. Aqui ó, o Crocodilo da Lacoste. Bem mais da hora. Aqui ó. Se bem que é melhor dormir que tá tarde, né? Vamos lá com ela. Bom, estamos aqui em outro dia. Ela já foi embora e... Pra ser sincero, eu não queria ter que falar isso, mas... Eu dormi na sala, como eu falei, né? Eu subi no quarto hoje, tava com cheiro de peido. Enfim, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Quem gostou, deixa o gostei. Se inscreve no canal. Vejo vocês amanhã. E é isso. É nóis, falou e... Olá! E aliás, muito obrigado por todo o apoio do fundo do coração. Vocês são incríveis e demais na minha vida. Obrigado do fundo do coração mesmo. E vale lembrar que o Renogal é seu amigo, hein?